Atos dos Apóstolos Capítulo 2 A descida do Espírito Santo Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, estas pessoas que estão falando assim são da Galiléia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado.